Em Patinga, um homem de 43 anos que já tinha problemas com a justiça foi abordado pelos militares. O investigado ainda tentou dar nome errado para os policiais. Durante busca pessoal, foram encontradas três notas de R$ 50,00 falsas. Essa ocorrência deu sequência na casa do suspeito, onde no total a polícia apreendeu R$ 10.750,00 em notas falsas, sendo 87 cédulas de R$ 100,00 e 41 de R$ 50,00. Além também da apreensão de uma motocicleta.